Excelência, Sr. Deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, para que possa trazer essa grande contribuição ao povo brasileiro, principalmente ao povo do seu Estado, com o grande expediente. Vossa Excelência, disporá do tempo regimental. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Começo o meu pronunciamento com dois pensamentos. Um é do domínio público, que diz o seguinte, No meu coração já não cabe mais colocar tristeza, pois já é demais. E o outro é de uma canção da música popular brasileira, que diz o seguinte, Só uma palavra me devora aquela que meu coração não diz. Depois de refletir muito, de meditar profundamente, De rezar sem cessar e de ter existido plenamente a pedagogia do silêncio, De conversar com amigos e amigas, companheiros e companheiras, De dialogar com diversas lideranças do meu partido e do meu ciclo de amizade, De ter levado muitas pancadas, entre aspas, De ter tido minha honra e minha dignidade ultrajadas e de ter sofrido humilhações, De ter sido abandonado politicamente por diversos filiados e filiadas, Que mudaram de posição por diversas razões que não pretendo elencá-las nem julgá-las, Resolvi expor minha opinião, Sr. Presidente, E minha decisão sobre o processo eleitoral em João Pessoa e na Paraíba. O PT é a mais bem-sucedida experiência da luta política partidária na história do Brasil. Possui a origem na pluralidade dos movimentos sociais, Possui a capacidade de aglutinar diversas tendências da chamada esquerda brasileira, Possui as múltiplas lutas na sociedade, no âmbito do Estado e para além do Estado, Possui a bem-sucedida experiência no Parlamento brasileiro, Possui a capacidade de fazer alianças e pelos sucessivos governos que o PT vem liderando E que estão mudando o país para melhor, Por tudo isto o PT faz muito bem ao Brasil. Contudo, o PT, um partido construído para fazer mudanças, Não está acima do bem e do mal. O PT, depois de décadas de conquistas com o povo brasileiro, Corre o sério risco de perder a perspectiva da luta política Como um meio de promoção da mais ampla justiça. O PT corre o risco de se perder na prática da política como um fim em si mesmo e para si mesmo. O PT corre o grave perigo de enveredar pela tradição política perniciosa De que os fins justificam os meios. As maiorias do PT, filiadas ou simpatizantes, Têm que cuidar com urgência de salvaguardá-lo. O PT precisa voltar às suas origens como partido militante, Articulador, formulador de políticas públicas, Mobilizador das lutas sociais E com forte inserção nos movimentos sociais e nas suas lutas. O nosso partido necessita retomar o seu caminho de formulador de políticas Através do diálogo aberto, permanente, transparente e profundo Com os movimentos sociais, com a intelectualidade, com as instituições e setores que buscam construir Um país com justiça social, com solidariedade, com liberdade, com transparência, com coerência, com ética, Com controle social, com democracia plena, com participação popular plena, permanente e profunda. É tempo de fazermos uma profunda, consistente e transparente revisão e avaliação da nossa trajetória, Das nossas posturas e das nossas práticas. Precisamos recuperar nossas bandeiras históricas e aprofundá-las no combate à fome, à miséria, à insegurança e ao desemprego. É claro que já estamos fazendo isto. Nosso governo, desde o governo Lula e da presidenta Dilma, estão construindo um projeto, nosso governo está construindo um projeto de nação e de cidadania. Realizando cada vez mais uma saúde de boa qualidade para todos, de uma educação que está gerando cidadania, ciência e tecnologia, uma segurança pública que vai construindo uma cultura de paz e de cidadania, e fazendo o combate permanente à corrupção, à lavagem de dinheiro e aos desvios públicos e através de políticas sociais, está realizando a grande meta da inclusão social, produtiva, digital e da cidadania. Temos que aumentar nossas ações na superação das desigualdades, aspirando e exercitando os valores da liberdade, da igualdade, da solidariedade, da justiça social, da cultura de paz, da paixão pela verdade, da lucidez crítica, das atitudes e posturas éticas no discurso e nas ações do dia a dia, no processo democrático como meio e fim e no testemunho coerente, assumindo o que somos, falando o que acreditamos e vivendo o que proclamamos. Nosso partido tem no seu nascimento a forte presença de militantes sindicais, de membros das comunidades eclesiais de base, dos movimentos populares, das pastorais populares, das igrejas, de setores que lutaram contra a ditadura, agrupamentos que combateram as diversas violações de direitos humanos. Precisamos recuperar nossa luta em defesa dos direitos humanos e no combate às diversas formas de violação desses direitos. Nossa luta e nosso combate ao racismo, à tortura, à violência policial, as ações dos grupos de extermínio e das milícias armadas, a violência contra as minorias, aos problemas relacionados ao sistema prisional brasileiro, a violência contra as crianças e aos adolescentes, a violência contra as comunidades indígenas e aos quilombolas e ao trabalho escravo, não tem tido, por parte de alguns filiados e de alguns dirigentes do meu partido na Paraíba, qualquer tipo de apoio e solidariedade. Muitas vezes recebo de pessoas que não são do partido a solidariedade. Nenhuma manifestação de solidariedade a este parlamentar que é vítima da perseguição, das ameaças de morte e que não recebeu sequer uma atitude de apoio e de solidariedade por parte de alguns dirigentes e filiados do meu partido. Agradeço aqueles que agiram corretamente e que manifestaram a nossa solidariedade, a nossa ação. Os interesses pessoais e das tendências suplantaram os interesses coletivos e partidários. Reina entre nós muitas mazelas que historicamente rejeitamos, repudiamos, denunciamos e combatemos. Entre elas, chama a atenção o utilitarismo pragmatista, ou seja, se é útil, se é pragmático, então é isso que vale como referência. A queimação e a destruição política e moral dos companheiros e das companheiras, que muitas vezes acontecem, ao invés de termos a solidariedade e o apoio a esses companheiros e a essas companheiras. Vejo estes riscos para o PT bem adiantados na Paraíba, senhor presidente. Visto que aqui, nos últimos anos, o partido curvou-se e se rendeu às práticas políticas mais conservadoras. Foi assim em 2009, quando no processo de eleições diretas, no PED, outros partidos decidiram intervir no PT para em 2010 levá-lo para uma coligação que não oferecia nenhuma mudança positiva para o Estado. Naquela época, senhor presidente, o governador que estava naquela época, em 2009, o governador do Estado, na época, telefonava para partidários para intervirem nos seus municípios para que não votassem no deputado do Escoto para presidente do PT. A interferência foi grande, por isso, senhor presidente, essa coligação para levá-lo para uma coligação que não oferecia nenhuma mudança positiva para o Estado. Vejo o risco de total descaracterização do PT na Paraíba nas estratégias adotadas por dirigentes estaduais do meu partido aqui na Paraíba. para as eleições municipais de 2012, quando proclamavam que este era a vez do PT, mas que, na verdade, estava em jogo apenas a montagem de uma chapa de oposição ao governo da Paraíba no município de João Pessoa. E foi o resultado. Apenas 25 municípios nós temos candidaturas próprias, senhor presidente. E era a palavra de ordem, era agora é a vez do PT. Só que abandonaram os outros municípios e ficaram apenas com o João Pessoa, ou seja, dando toda a estrutura. E aí, essa semana, recebi informações de pessoas reclamando de que o material prometido não chegava àquele prefeito, que é do partido e que tem condições efetivas de ter uma boa performance ou mesmo de ganhar, mas não tem tido esse apoio. Quando proclamava, senhor presidente, que era a vez do PT, mas que, na verdade, como eu disse, era para montar uma chapa de oposição ao governo da Paraíba no município de João Pessoa. Com todas as artimanhas e reviravoltas oportunistas, a atual direção estadual do PT, na Paraíba, só construiu mesmo a candidatura do PT em João Pessoa, tentando apagar tudo o que fizeram contra o até recentemente governo socialista da capital. Sem constrangimento algum, alguns dirigentes mudaram totalmente o discurso político em nome de suas conveniências, sem que uma palavra seja dita no que concerne aos interesses da população. Apenas são contra o novo governo da Paraíba, do qual alguns queriam participar e por quem queiram ser coaptados. Sou manifestamente contra essa política de determinados setores do PT, do meu Estado, de fazer oposição só por fazer, sem conteúdo programático, sem apresentação de propostas alternativas ao que está sendo feito pelo novo governo da Paraíba. A atual direção do PT, na Paraíba, está perdendo a oportunidade histórica de apoiar um governo hegemonizado, pelas forças da esquerda e da mais tradicional aliança que construímos a nível nacional a partir de 1989. Apesar dos erros políticos, apesar das reviravoltas e das incoerências da atual direção estadual, o PT é o meu partido. Respeito à deliberação das instâncias partidárias pela candidatura própria. Entretanto, Sr. Presidente, não participarei da campanha majoritária do PT em João Pessoa e tenho motivos de várias ordens para tanto, inclusive de foro íntimo. Discordo, Sr. Presidente, da condução política de fazer da campanha municipal em João Pessoa apenas uma afronta ao governo do PSB no Estado. Discordo da manipulação discursiva da direção estadual do PT, que animava companheiras e companheiros dos municípios do interior na construção das candidaturas majoritárias próprias, mas que, na verdade, era apenas para dar argumentos para a candidatura anti-PSB em João Pessoa, deixando o PT na imensa maioria dos municípios sem candidatura própria para prefeito. Não acredito, Sr. Presidente, nas pessoas que mudam de posição política ao mero sabor dos interesses pessoais. Na política partidária, a conduta do indivíduo também conta muito. O PT, por mais importante que seja, enquanto instrumento coletivo que faz grandes mudanças no país, não dá salvo conduto a ninguém, porque a ética é um atributo pessoal. Ao mesmo tempo em que respeitarei o meu partido, preservarei a minha convicção pessoal, porque o partido, se não imuniza nenhum indivíduo, também não pode esmagar. Nas eleições deste ano, estou participando das campanhas do Partido dos Trabalhadores em dezenas de municípios paraibanos, inclusive daqueles que foram deixados de lado pela atual direção estadual do meu partido. Estou apoiando as candidaturas do PT e de seus aliados com a minha presença, com a minha palavra, com a minha palavra, com o meu mandato, com o mandato que as paraibanas e os paraibanos me deram. Estarei em aproximadamente 100 municípios, pedindo votos para nossas companheiras e companheiros que querem ocupar espaços nas prefeituras e câmaras municipais. Continuo apoiando o governo do companheiro Ricardo Coutinho, o maior aliado do governo Dilma Rousseff no Estado. E é tão claro que tem tido as portas abertas, presidente, para receber recursos. E sempre que vem a Brasília, é bem recebido por todos os ministérios, inclusive pela própria presidenta Dilma. Fui eleito deputado federal defendendo esta política. Continuarei exercendo o meu mandato, prestando apoio a este governo do Estado, que é quem lidera as bandeiras tão caras, as lutas para fazer avançar a cidadania das paraibanas e paraibanos. Nesses meses de eleições municipais, além de estar presente nas lutas políticas e eleitorais, na grande maioria dos municípios paraibanos, cumprirei com meus deveres no Congresso Nacional, na condução da CPI contra o tráfico de seres humanos, na CPI das redes de exploração sexual, nas comissões permanentes e no plenário da Câmara dos Deputados. ao povo de João Pessoa, ao povo da Paraíba e a todas as brasileiras e brasileiros, reafirmo mais uma vez a minha dedicação, a minha luta e o meu respeito. A construção de uma sociedade mais solidária é o grande desafio dos nossos tempos. A luta contra a violência, a luta contra a corrupção e a impunidade, sem qualquer concessão ao estilo egoísta de seu viver, é a luta pelo que há de mais humano em cada um de nós. É a luta por um mundo ético, menos violento, repleto de gente fina, sincera, serena e firme. Para concluir, Sr. Presidente, retomo as palavras do grande profeta, a sebiço, que foi lá de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, que V. Exª tanto conheceu. E também do cantor e compositor Gilberto Gil, em sua composição, preciso aprender a só ser. De Dom Helder, que diz, é preciso nunca ter medo da utopia. A utopia partilhada é o esteu da história. É a ousadia e a esperança. Fecha aspas. E ainda, de Dom Helder, feliz aquele que, abre aspas, feliz aquele que consome sua vida na busca da verdade, procurando conhecê-la e mergulhar sempre mais nela, procurando vivê-la e propagá-la, como alguém que partilha, que partilha um tesouro que tanto mais aumenta, quanto mais generosamente o distribui. fecha aspas, são palavras do nosso grande profeta, que, com certeza, na glória celestial, olha para a situação do povo nordestino, do povo brasileiro, nesse momento de sofrimento com relação à seca. E Gilberto Gil, Sr. Presidente, muita gente é, que estava, e aí começam a dizer que eu estava sendo só, que eu estava abandonado, que estava sozinho nessa luta. E aí eu peguei do compositor e também poeta e cantor, Gilberto Gil, a música que ele se contrapõe àquela outra que diz eu preciso aprender a ser só. Ele diz, eu preciso aprender a só ser. E diz assim, sabe gente, é tanta coisa para a gente saber o que cantar, como andar, onde ir, o que dizer, o que calar, a quem querer. Sabe gente, é tanta coisa que eu fico sem jeito, sou eu sozinho e esse nó no peito, já desfeito em lágrimas que eu luto para esconder. Sabe gente, eu sei que no fundo o problema é só da gente, é só do coração dizer não, quando a mente tenta nos levar para a casa do sofrer. E quando escutar o samba canção, assim como eu preciso aprender a ser só, reagir e ouvir o coração responder, eu preciso aprender a só ser. Sem adjetivos, ser gente, ser humano, ser aquilo que estou revelando aqui. A verdade nos liberta, Sr. Presidente, a verdade nos libertará sempre. Esse pronunciamento que faço, Sr. Presidente, mostrando com certeza de que nós temos a plena convicção de que o nosso partido, PT, é a partir do congresso que nós tivemos, de várias decisões que tomamos, também nós aprenderemos a lição de que esse processo democrático no país necessita cada vez mais de uma revisão profunda, é, de uma ação cada vez mais plena para que nós possamos dar uma resposta a todas as demandas. E eu quero concluir, Sr. Presidente, esse nosso pronunciamento e agora apenas fazendo um registro que tem muito a ver com o pronunciamento que fiz, que é do Padre Mauro Nunes, o que ele escreve um artigo dizendo política é coisa séria, muito séria, muito séria. ele diz o seguinte, Movimento Fé e Política Litoral Macaé, Rio de Janeiro. O que é que ele diz o seguinte? A história do nosso país tem páginas repletas de beleza, inspiração e amor a esta terra pela incessante luta de pessoas, homens e mulheres que encarnaram em suas veias o desejo de uma sociedade justa, digna e igualitária. caminho que se faz pela vida política e por meio de uma verdadeira democracia com plena participação do povo nos projetos e decisões que modificam os rumos do país, do Estado e município e interferem diretamente na vida das pessoas porque esta causa muitas pessoas deram a vida e derramaram sangue. A história nos ensina que já percorremos ao longo um longo caminho e a experiência tem nos mostrado que há ainda um longo caminho a percorrer. A luta é longa e árdua mas não dá para desistir. Não dá para ignorar o suor de quem sofreu nos idos da história e as lágrimas e perseguições dos que ainda hoje sofrem. Por isso não cabe conceber isso não pode isso não tem jeito é roubam mas fazem não posso contra eles me junto a eles tudo entre aspas a esperança deve ser sempre nossa companheira perder a esperança é perder o gosto e o sabor da vida perder a esperança é deixar de sonhar e acreditar depois de tantas lutas travadas podemos dizer que já há uma consciência maior sobre a realidade da política em nosso país em nossas cidades sentimos o despertar da concepção de que política é coisa séria muito séria e ninguém tem o direito de fazer da política o meio de explorar as pessoas em benefício próprio então o povo passará a exigir candidatos à altura de um mandato conquistado para bem servir as suas demandas não terá tolerância com os políticos que fazem do patrimônio público o seu próprio bem que administram seus empreendimentos particulares com recursos financeiros e humanos provenientes dos bens públicos o povo conquistou a ficha limpa e a terá como valioso instrumento para limpar a política dos maus políticos não basta o candidato expor o maior número de placas aliás o povo tem dito que placa não ganha eleição não basta campanhas milionárias o povo quer que o candidato converse com ele frente a frente expõe as suas propostas sem contudo apresentar mega mega projetos o povo sabe o que é proposta eleitoreira pois o que as nossas cidades mais necessitam é que o básico e o urgente seja feito saúde de qualidade saneamento boas escolas água para todos e etc o povo não quer candidato que compra voto pois sabe que quem compra voto tem apenas um projeto para se eleger para se chegar ao poder mas não um compromisso com a sociedade enfim senhor presidente vou concluir o texto do padre Mauro que gostaria de registrar e fosse dada devida publicidade tanto pronunciamento como também essa matéria enfim diz o padre Mauro política é coisa séria e para pessoas sérias o movimento fé e política em nossa região junto a outro segmento da sociedade vem levantando com vigor esta bandeira da ética na política e propondo a reflexão de que a política não é coisa suja mas sujos são os políticos que não respeitam o seu representado o povo que o elegeu sujeira é se utilizar das necessidades e misérias do povo em proveito dos interesses egoístas e rentáveis por isso apoiamos a lei da ficha limpa e conclui a política é o caminho de organização da sociedade para atender as demandas sociais e ambientais em vista do bem comum o bem de todos através dela vemos a possibilidade de construção da sociedade do bem viver é esse artigo do padre Mauro que eu peço para registrar nos anais e agradecendo a vossa excelência a tolerância para que eu pudesse concluir a leitura deste meu pronunciamento e também desse artigo publicado que é da autoria do padre Mauro do movimento fé e política litoral Macaé Rio de Janeiro do 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 Obrigado.